Bom dia pessoal, para quem não nos conhece, eu sou o Igor e aquela que está ali atrás dormindo é a Tati e nós estamos viajando pelo Brasil a bordo da nossa combosa e hoje nós estamos aqui em Colatina daqui a pouco a gente vai pegar a estrada e ir até Itaúnas mas por enquanto a gente vai tomar o nosso cafezinho primeiro eu vou querer um pão de sal, porque pão de sal é rapidinho eu não queria de sal mais eu não queria de sal se passar aqui não vai ser luxo eu acho que cabineu um beijo aqui não, não está não não, não está não, é isso Pessoal está sendo uma experiência nova para mim porque eu nunca tinha dirigido uma Kombi. É a primeira vez que eu estou dirigindo uma Kombi. É um pouco diferente, mas é gostosa, é gostosa de dirigir ela, você se sente alto, é muito bom. Você está gostando da minha viagem? Também. Está razoável porque não pode ver um quebra-molo, né? Ah não, mas se a gente não pular no quebra-molo não dá nem gosto. E para onde que nós estamos indo agora? Linhares, Spirit Santo. Pessoal, a gente acabou de chegar aqui na Lagoa Juparanã. É isso mesmo que fala, né? Juparanã. Olha para vocês verem que linda que é essa lagoa, olha. A água é cristalina, olha. A areia clarinha, olha. Parece areia de praia. E a água quentinha e transparente. Nós pegamos um dia não muito bom por questão de sol, porque não está tendo sol hoje. Mas mesmo assim a água ainda está clarinha. Nós não pagamos para entrar, mas estamos pensando em passar a noite aqui ainda. Mas olha aí para vocês verem. Olha, quentinha a água. Pessoal, e o melhor de tudo é que a água está quentinha, quentinha, quentinha. E está um vento frio que parece que está querendo chover. Mas a água está quentinha, então você sai, levanta, está aquele ventinho frio e dentro da água está quentinho. Está muito quente. E tem onda igual o mar. Tem onda igual o mar. Se bobear, foca. Mas está muito gostoso, muito gostoso mesmo. Lagoa de Juruparanã. Nosso primeiro destino. Nossa primeira parada de fato turística é a Lagoa Juruparanã. Isso aí. Muito bom, aprovado. Pessoal, a fome deu uma apertada agora. A gente vai fazer um almocinho, porque barriga vazia, não para em pé e já são duas horas da tarde. Nós vamos fazer aquele clássico, né? Macarrão com carne moída. A gente já botou água para esquentar aqui, esperar ferver e nós vamos fazer também a nossa carne moída. A gente está na panela, ou não, mas uma coisa aqui. Tem óleo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Se você tem um objetivo, se você tem uma meta, corre atrás, porque vai dar certo. Por enquanto está dando para a gente. Se Deus quiser, vai dar muito certo. Bem mais para frente vai continuar dando certo. Amém.